E iniciamos aqui mais um vlog, sejam muito bem-vindos, portanto quero convidar todos aqueles que não se encontram subscritos a subscrever e a deixar um like se gostam deste género de conteúdo. Hoje é terça-feira, 15 de agosto, feriado, eu e o marido estamos em casa, aproveitámos já para descansar mais um bocadinho, portanto acordámos um bocadinho mais tarde e já nos preparámos, portanto já estou prontinha para sair e hoje não vou utilizar base nenhuma na cara, estou só a utilizar o hidratante e o creme de olhos porque a minha pressurida está a pipocar toda, como vocês conseguem ver, portanto hoje quero deixar com a pele o mais natural possível para poder banhar aqui bastante ar e sol, não quero nada a camuflar a minha pele e portanto vamos sair agora entretanto, vamos tomar um pequeno almoço e depois o marido vai-me levar daqui a umas lojas, ele não me quer revelar, mas diz que a partir daí eu vou gostar muito. Como é que se consegue saber se eu vou gostar ou não, dependendo daquilo que eu vou trazer dentro de saco, normalmente é assim, é assim que eu consigo avaliar o sucesso de uma visita a uma loja, é se comprar alguma coisita ou não. Portanto ele diz que acha que eu nunca fui a estas lojas e que eu associo que seja algo novo, por isso vamos ver e por isso é que eu pensei, vou levar-vos comigo porque acho que seria muito interessante partilhar sítios novos com vocês. Contudo eu vou gravar fora de casa com o telemóvel e da última vez essa experiência não correu muito bem porque depois quando fui editar o vídeo não conseguia editar ou neste caso não o conseguia exportar para o YouTube porque dizia que tinha um erro. Eu não sei o que é que se passou, portanto eu espero que hoje não dê erro nenhum porque senão toda esta parte de pequeno almoço e de mostrar o sítio onde nós vamos vai ficar a zero. Depois a parte da tarde quando eu voltar quero ver se dou aqui um jeito à casa. Eu no fim de semana limpei a fundo, portanto hoje é mesmo só manter as coisinhas no sítio, se que ainda faço uma máquina de roupa, mas é mesmo só isso, portanto é o que eu vou medicar da parte da tarde e queria ver também se ainda fazia um bolinho de cenoura com cobertura de escoato. Vamos ver se acontece ou não porque vai tudo depender da minha vontade da parte da tarde. Nos últimos dias tenho andado assim um bocadinho doente, eu acho que vocês conseguem perceber pelo nariz, estou com o nariz entupido, portanto estive aqui com o nariz entupido, estive aqui com uma sensação na garganta, um bocadinho de febre, fiz o teste de covid e deu negativo, portanto não é covid e já me sinto muito melhor, mas ontem fiz o exercício com a Solange e foi dos dias mais difíceis, não porque os exercícios fossem difíceis, mas porque realmente eu não me sentia em forma, até porque eu tinha sempre que respirar pela boca e isso faz com que eu me canse mais, portanto habitualmente eu demoro cerca de 55 minutos a uma hora e desta vez demorei uma hora e dez e foi mesmo a falecer. Mas o importante é que ficou feito, portanto estou muito contente. Outra coisa que eu também quero partilhar aqui com vocês que ainda não partilhei no canal, mas já partilhei no Instagram, é que aqui em casa nós decidimos optar por experimentar as marmitas Dona Marmita, portanto eu fiz essa compra a semana passada, entretanto recebi, eu comprei o pack de 10, porque se assim seria para duas pessoas durante 5 dias e foi entregue em ótimas condições, super fresco, eu quando chego a casa eu coloquei no congelador e agora vou retirando para então ir experimentando, ainda não o experimentei, mas quando experimentar eu vou partilhar aqui também com vocês, mas queria então partilhar isso com vocês, então o pack de 10 ficou por 60 euros, o que dá então 6 euros por cada refeição, eu comprei mesmo para experimentar até porque foi uma indicação da nutricionista, vocês têm vários packs e é consoante aquilo que vocês precisam para a vossa nutrição, portanto eu pedi o fit, acho que foi o fit, existe o low carb, existem várias opções e aquilo já vem pesado consoante as vossas necessidades, portanto é uma forma de eu ter a minha refeição já pronta com as quantidades que eu necessito, portanto quantidade por hidrato, por proteína e legumes, já vem tudo muito bem dividido e é bom para conseguir manter aqui a minha reeducação alimentar, portanto à medida que eu for retirando do congelador e for experimentando e eu vou partilhando com vocês, está bem? Mas queria realmente vos dizer que experimentei e até ao momento, antes de experimentar a comida, portanto toda a parte de encomenda e de chegar a casa correu tudo muito bem e fiquei muito contente. Portanto vamos lá agora iniciar este dia porque temos então aqui lojinhas para ver e pequeno almoço para tomar. Tchau! 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 What's Zico!!! Gluta Tchau! E acabámos então agora de sair das lojas que o marido trouxe per o visitar. Seria a Pepeco e a Kike que são lojas? Exato. Pelacas? Não sei. Mas portanto, devíamos conhecer… Não, a Pepeco é. Sei que a Pepeco é. E a Kike? A Kike não sei, não tenho a certeza. E então como é que nós avaliámos esta lojas? A Kike, eu achei a Kike bastante fraca e muitos Outros artigos que tinha na Kik, em termos de coisas para casa, era muito idêntica à TEDy, ou então a TEDy é idêntica à Kik. Também existe aqui no Miramar, também existe a TEDy, portanto também podem vir visitar se quiserem, porque existe a TEDy que também é recente, existe a Kik que é recente, a Pepco é recente também, pelo que eu percebi eles andaram aqui a fazer uma reestruturação e muitas das lojas são novas. Agora sobre a Pepco, tive que arrastar a ideia da loja, porque nunca mais, já tinha 5 sacos e eu não mostrei muito a parte da roupa, porque honestamente a melhor coisa é à procura e também é um bocadinho fraca, mas aquilo que nos interessou mais é a parte da comida, portanto foi onde nós perdemos um bocadinho mais de tempo, entretanto quando eu chegar a casa isto é, se vocês estão a ver esta parte aqui, é sinal que esta parte eu consegui editar para o vídeo, se não, isto não vai existir, vocês nunca vão ter acesso, mas quando chegar a casa vou então mostrar tudo aquilo que nós comprámos, os preços de cada artigo, para partilhar então com vocês, portanto até já. Até já. Acabámos de chegar a casa então das compras, eu vou partilhar com vocês o que nós comprámos aqui na loja Pepco, eu tenho então aqui a factura, nós gastámos 27,55€ nesta compra e eu acho que vou deixar os preços aqui em baixo, porque senão vai se perder muito tempo aqui à altura dos valores. E então, começando por aqui, o marido escolheu aqui estas batatas fritas de sabor a queijo para ele experimentar. Depois decidimos também trazer estas tortilhas de sabor a queijo, para fazer depois aqui um snack. Já existem destas bolachinhas no hipermercado, mas eu nunca tinha experimentado, decidi comprar lá então para experimentar, que são umas bonti, portanto tenho aqui chocolate de leite e coco, comprei aqui estas três batatas, todas elas têm o mesmo preço, só que têm sabões diferentes, então esta aqui é a original, supostamente são batatas fritas longas e esta esta aqui então é a original, com alho e paprika e por fim sabor a cebola, para caso tenho muita curiosidade de experimentar e ver como é que são, mas depois partilho com vocês no instagram, se gostem então ou não. Depois, comprei também aqui uma escolha minha, também com o sabor a cebola, e vai ser então para os experimentarmos nos próximos dias. Este aqui é para a Mia, já costumava ser um pacotinho que eu costumo comprar, mas costumo comprar no hipermercado maior, encontrei lá este mais pequenino e achei até que o valor era interessante, então trouxe. O marido quis comprar este, porque ele gosta sempre muito destes snacks assim, com sabores um bocadinho mais asiáticos, e então decidiu trazer para experimentar. Este aqui é muito idêntico àquele snack que nós costumamos comprar no Mercadona, costuma ser uma delícia. Comprámos também este aqui. E por fim, são uns antigos coçados, gomas, que também trouxemos para experimentar, eu não sei se alguma vez provou, mas vamos descobrir. E depois de bebida, comprarmos algumas. Então, esta aqui é uma fanta exótica, que supostamente tem maracujá, meloa e laranja, acho. Não sei muito bem. Depois, uma fanta de melancia, e por fim, uma coca-cola com sabor a cereja. E a última coisinha, ai não sei, tem mais duas, comprei aqui este suporte de algodão, que era algo que eu já queria comprar há algum tempo e já estava baratinho. Eu tinha visto um na loja do Gato Preto a 12,99, mais ou menos de este género. E este ficou por 4 euros, posso vos dizer já, 4 euros e eu estava mesmo a precisar, então decidi comprar. E por fim, comprei aqui esta vela, que é muito bonita, ficou por 5 euros e era a única que tinha assim um cheiro agradável, o resto eu não gostei. E também achei o tom interessante, portanto é uma cor que fica sempre bem com a decoração e cheira muito, muito bem. Isto tem um cheiro de quê? Marshmallow. E portanto, foram então estas as comprinhas na Pepco. Nós gostámos muito de conhecer a loja e certamente que iremos voltar. E hoje é quarta-feira, eu acabei de chegar do trabalho e ontem acabei por não partilhar mais nada com vocês, mas o meu final de dia foi a colocar a casa em ordem e hoje eu quis vir aqui e vos mostrar então as marmitas. Vai ser a primeira marmita que eu vou experimentar, ainda não experimentei nenhuma e queria fazê-la então com vocês. Eu ontem partilhei então isso com vocês, disse que tinha ido ao site de Dona Marmito e tinha encomendado o pack de 10 unidades, o que paguei 60€ então pelas 10 marmitas, o que dá cerca de 6€ a cada marmita. Quero-vos dizer que, e eu também já referi isto no Instagram porque acho que é importante, que isto não é conteúdo de publicidade, ninguém me está a pagar nada para falar sobre as marmitas. Portanto, foi algo que eu quis experimentar e foi por recomendação da minha nutricionista. Eu tive muito recentemente uma consulta com ela, falei-lhe que andava bastante desmotivada para cozinhar, portanto eu quando chego a casa de trabalho normalmente a esta hora já não tenho assim muita vontade de fazer nada e então normalmente quando isso acontece nós temos uma maior facilidade em cometer erros e aqui os erros têm a ver então com a alimentação, de escolher opções menos saudáveis e pronto. Para tentar aqui columbrar um bocadinho isso ela perguntou-me porque não eu experimentar estas marmitas e eu gostei muito da ideia e portanto quis dar aqui uma oportunidade e recomentei estas dez, que são então dez marmitas, na realidade são cinco pratos repetidos por dois, portanto que assim é para mim e para o marido e ontem fomos à arca, retirámos então duas marmitas, colocámos a descongelar no frigorífico que estiveram hoje o dia todo a descongelar e então vai ser o nosso jantar. Eu vou partilhar com vocês. As marmitas são assim, portanto temos aqui duas, a que o marido tirou é de filetes de pescada no forno com molho de tomate e manjericão com batatinhas e legumes assados. Mostrando-vos então a embalagem é assim estas embalagens de plástico, claro que o problema é vir em plástico porque estamos aqui a desperdiçar bastante plástico, mas às vezes para conseguirmos ter saúde temos que prejudicar no outro lado e então aqui vem então a informação do que é que vem dentro, vem qual foi a minha escolha, eu escolhi fit, portanto vocês têm o zero carb, low carb, fit, XL, família e especial. Eu escolhi o fit porque era o que tinha as quantidades mais adequadas àquilo que é o meu, eu ia dizer menu, mas não é menu, o meu plano alimentar. Portanto, normalmente eu posso comer cerca de 100 gramas de hidratos e cerca de 100 gramas de proteína e este taxe 120 é o mais próximo, portanto foi esta a escolha. E depois vim então aqui a dizerem que dia que foi produzido, qual é a data de validade estando assim em fresco e qual é a data de validade se nós congelarmos. Portanto, vem aqui a indicação toda, isto vem dentro de uma caixinha, vem muito bem confeccionado, vem fresquinho, portanto ele está ali dentro do frigorífico até chegar à vossa casa. Funciona tudo muito bem. E aqui normalmente vocês vão ao site, lá aparece qual é o menu para a semana seguinte e aparece também a informação de que se vocês encomendarem entre X dias a entrega será no dia Y. pessoal. Vamos imaginar que vocês fazem a vossa encomenda entre quarta e domingo, estou a falar por alto, não estou a dizer as datas ao certo, mas por exemplo, se vocês fizerem a vossa encomenda entre quarta e domingo sabem que vai ser entrega obrigatoriamente na terça-feira, se fizerem entre X e X a entrega será então no outro dia, mas aquilo a partir de X valor vocês não pagam a entrega, portanto eu não paguei a entrega, passei aí simplesmente os 60 euros e estou muito contente. Hoje vou experimentar a comida porque ainda não experimentei, eu acredito que seja boa, vou até dar aqui, cheira muito bem, cheira mesmo muito bem, portanto temos aqui dentro o peixe, temos as batatas, tem aqui uma couve-flor, mas eu hoje vou experimentar e depois também quando aquecer mostro-vos e depois digo-vos então se estava bom ou não, mas para mim era importante então partilhar aqui isto com vocês, porque é algo que eu quero experimentar eu e o meu marido e estamos muito, muito entusiasmados. Música 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 Entretanto já é quinta-feira, o dia amanheceu assim bastante nublado, por isso é que está escuro e eu venho aqui a terminar com a terminar este vlog, porque eu ontem acabei por não dar então o nosso feedback e nós gostámos muito da marmita, estava mesmo muito sobrou, se parecia quase uma caldeirada, estava mesmo muito bom, até porque depois lá pelo meio tinha assim bastante pimento, estava uma delícia. Música Entretanto nós também retirámos para hoje, para o jantar, já retirámos ontem de congelador e ficou descongelado no frigorífico, esta marmita de xílio e de peru com avôs basmati, portanto vai ser o jantar de hoje e são realmente opções muito práticas, porque é só retirar aqui da embalagem, colocar no microondas e aquecer e está feito. Assim também dá-me possibilidade de fazer outras coisas ao final do dia e não ter que estar dedicada só à cozinha, portanto acho bastante prático, estou a gostar de experimentar, também estou a partilhar então tudo no Instagram, portanto se não me acompanham no Instagram vão lá e comecem a seguir e é isso, portanto eu espero que vocês tenham gostado aqui desta partilha e se gostam deixem o vosso like, subscrevam o canal e vemo-nos então no próximo vídeo. Um beijinho muito grande e tchau!